O vídeo de hoje tem como tema relatos feitos na Bahia que abordam coisas fora do comum, acontecidas durante épocas diferentes, mas classificadas como experiências ufológicas. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo tema, desde já pedimos que compartilhe nosso conteúdo com quem você acha que vai gostar de conhecer o conteúdo que postamos por aqui. Hoje vamos falar, entre duas histórias, dos seres na fazenda Volta do Rio. Desde 1963, conforme relatos de pessoas respeitadas na comunidade, fenômenos estranhos começaram a serem notados no céu da região de Riachão do Jacuípe, Feira de Santana, seguindo até Andaraí e Mukuge. Algumas dessas histórias já foram contadas aqui no canal, como os relatos sobre as criaturas capturadas em Feira de Santana, luzes em Mukuge que perseguiam caminhoneiros até Andaraí e mais recentemente falamos sobre objetos voadores vistos em Riachão do Jacuípe. Esse vídeo revisita essa mesma região, porém em datas diferentes, com histórias contadas por pessoas que não se conhecem, mas que tem muito em comum entre si, relatam luzes, objetos e dessa vez até mesmo criaturas que são descritas por Kim Vil como algo que só pode ter vindo de outro planeta. Tudo isso com datas entre 1978 até 2000. O primeiro caso que vamos contar é de 1978 da localidade de Jacuruna, um distrito de Jaguaripe. Lá, em 14 de outubro daquele ano, o gerador que mantinha a eletricidade usada pela população era comumente desligado às 22 horas. Manuel França, um fotógrafo que trabalhava para um jornal local, costumava dormir antes do gerador ser desligado, mas nessa ocasião, como era uma noite muito quente, ele acabou perdendo o solo. Assim ele decidiu sair para se refrescar um pouco na varanda da residência, nesse momento ele percebeu que por baixo de algumas telhas, uma luminosidade diferente tomava sua visão. A cidade estava toda sem energia elétrica, o que impedia de ser alguma lâmpada na vizinhança, e pela posição da casa, aquilo não poderia ser a luz da lua, porque dali ela nunca ficava visível, e para se certificar disso, ele olhou atrás da casa e viu a lua na direção contrária. Continuando a prestar atenção naquilo, parecia que a luz estava partindo de algum ponto à sua frente, numa região onde ficava um manguezal, instantes depois ele notou que na verdade eram duas grandes luzes, uma amarela e uma verde, envoltas por um círculo luminoso que incomodava a sua visão. O primeiro pensamento de Manuel como fotógrafo foi rapidamente pegar a sua máquina para fazer um registro do que via. Ele foi até a casa, pegou a câmera, mas quando preparava para conseguir focar a distância, as luzes já não estavam mais lá, elas estavam se movimentando, se distanciando rumo ao sul. Mesmo assim, às pressas o Manuel apontou a sua máquina, tirou algumas fotografias, ele disse que uma das luzes era mais veloz do que a outra e a sua luminosidade era intermitente, piscava. Essa visão acabou por tirar completamente o sono do Manuel, que já era pouco devido ao calor, logo na manhã seguinte, como tinha feito imagens daquilo, ele foi então para o Jornal da Bahia onde trabalhava para contar o ocorrido ao seu chefe chamado Anísio Carvalho. Quando eles foram para o laboratório revelar o filme, tudo que tinha sido registrado era a imagem de um ponto luminoso bem maior do que as estrelas do céu. Durante toda a semana, o jornal acabou publicando matérias com relatos de outras testemunhas, que viviam entre os 900 moradores de Jacuruna, que também tinham presenciado o deslocamento daquelas luzes gigantes no céu. Mesmo com as fotos e os relatos de outras pessoas, os companheiros de trabalho de Manuel começaram a ridicularizá-lo por sua história e dizer que as fotos eram montagens, o que explicava a falta de qualidade nelas, e aquilo realmente o deixou chateado ao ponto do Manuel passar a ter como objetivo fazer vigílias noturnas até conseguir fotografar com mais nitidez aquelas luzes estranhas relatadas. E ele se preparou para isso, para provar que não tinha cometido nenhum tipo de fraude, mesmo sem a autorização do seu chefe, o Manuel pegou uma lente de melhor qualidade para a câmera e todas as noites após o expediente de trabalho começou a fazer vigílias durante vários dias, porém ele não conseguia avistar nada que provasse a sua história, somente um mês depois na mesma região, ele pôde ver 4 luzes onde no início eram 3 e uma delas se dividiu ao meio. Rapidamente, Manuel preparou a sua máquina, certo de que provaria sua história, porém assim que ele clicou para fazer algumas fotos, foi atingido por algo, era um raio de luz que o fez desmaiar. Cerca de 20 minutos depois, ele foi acordado por sua filha, porém ele estava a alguns metros de distância de onde tinha se posicionado para fazer as fotos, a máquina também foi achada por ela a 30 metros do local, sem nenhum sinal de que tivesse sido arremessada ou caído ou algo nesse sentido, era como se ela tivesse sido deixada no chão. No dia seguinte ao tentar revelar essas fotografias, Manuel percebeu que o filme estava queimado. Durante pelo menos um mês, o Manuel teve sintomas semelhantes aos provocados por exposição à radiação, náuseas, vômitos, dor de cabeça, a filha dele que na ocasião estava grávida também teve sequelas parecidas e deu à luz a um bebê com problemas congênitos. O Manuel ainda foi demitido do jornal por ter levado equipamentos sem autorização para a casa. Depois de tudo o que ele sofreu nesse episódio, ele passou então a não conversar mais sobre esse assunto, só chegou a comentar superficialmente por telefone com um repórter muito tempo depois, onde só dizia querer esquecer tudo o que aconteceu nas palavras dele, abre aspas, só me trouxe problema e dor de cabeça, inclusive vendi a minha casa por qualquer preço porque não tinha mais sossego naquele lugar. Os negativos das primeiras imagens que Manuel conseguiu que foram publicadas no jornal foram examinadas por profissionais de fotografia e laudos afirmaram a autenticidade dessas fotos. Foi usado desde a ampliação até a comparação com as cartas celestes e atlas comprovando a exposição das estrelas junto aos OVNIs naquele dia e horário que as fotos foram feitas. Algo semelhante se repetiu décadas depois, com uma outra pessoa em outra localidade, já em Riachão do Jacuípe, onde Edmilson de 29 anos, o caseiro da Fazenda Volta do Rio, em 1996 presenciou o momento em que um clarão entrou pela sala da sua pequena residência. Já era noite e junto com sua esposa Rita, o homem olhou pela janela e viu a parte do terreno onde ficava o gado completamente iluminada, para ele aquilo era extremamente incomum uma vez que a fazenda e a região não tinha luz elétrica, que só foi chegar por lá cinco anos depois. Ainda nesse pasto, voando baixo sobre os animais, Edmilson avistou algo que ele diz que parecia uma antena parabólica cheia de lâmpadas. Assustado, ele se trancou dentro de casa com sua esposa esperando que aquela coisa esquisita sumisse. Nas noites seguintes, os dois relataram fenômenos noturnos fora do comum que voltaram a acontecer. Eram vistas luzes verdes, azuis, vermelhas, lilases clareando o curral de madrugada. E sem saber o que era aquilo, ele e sua esposa sempre se fechavam em casa e começavam a rezar, torcendo para que nada de ruim acontecesse a eles. Somente depois de uns dias ele começou a tomar coragem para falar sobre isso com seu patrão, o dono da fazenda. Esse homem conhecendo a boa índole do seu funcionário, jamais duvidou que ele havia visto algo incomum por lá, depois disso algumas luzes eram vistas a distância, elas sumiam, nada muito específico e marcante aconteceu. Até que 4 anos depois, já no ano 2000, Edmilson notou que em um ponto do terreno da fazenda, onde havia mato relativamente alto, tinha algo que ele disse que parecia uma barraca iluminada. Ele então chamou sua esposa Rita para ver aquilo e os dois chamaram mais uma vez o dono da fazenda. Ao se aproximarem, eles puderam perceber que aquilo que parecia uma cabana na verdade era algo formado de cúpulas, sendo a mais externa platinada, sobre ela uma de vidro e entre as duas algo que parecia uma substância fluida, a uns 150 metros de distância, os três conseguiram visualizar alguns seres que entenderam ser os ocupantes daquilo. Para Edmilson pareciam crianças, tinham 70 centímetros a no máximo 1 metro de altura, a pele era bem branca, a cabeça maior que a humana e os braços desproporcionais que quase tocavam o chão. O chefe do Edmilson disse que havia uma espécie de fumaça que circundava o local, que ficava azul em alguns momentos e depois vermelha. A Rita, a esposa, sugeriu então que registrassem aquilo com a câmera fotográfica do chefe e imediatamente ele correu para casa e em dois minutos estava de volta com a câmera. Quando ele tirou uma foto, no momento do flash, era como se aqueles seres simplesmente desaparecessem, como se estivessem se movimentando em altíssima velocidade. Segundos depois, reapareciam. Na segunda tentativa de fazer o registro, no momento da foto, um raio de luz saiu do local onde estava aquele objeto iluminando os pés dos três, que se sentiram paralisados. Instantes depois, com os movimentos recuperados, eles correram de lá. No dia seguinte, no local não havia mais objeto, mas era possível se ver marcas que seria de um tripé com cerca de 15 centímetros de profundidade num solo formado de rochas. Sobre as fotografias, quando eles tentaram revelar o filme, ele estava queimado completamente inutilizado. Comente se você conhecia essas histórias, se mora na cidade onde tudo se passou e pode dizer algum detalhe que não comentamos nesse vídeo. Pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal, agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.